Comprar pastéis nas festas do padroeiro tornou-se uma tradição na família do Seu Osmar. Eu participo da festa há muitos e muitos anos, né? Já era em outros locais, né? E agora tem esse pavilhão. Mas é um prazer vir aqui, é ótimo vir aqui. A gente participar da festa é uma festa tão importante para a nossa cidade. Assim como o Seu Osmar, muitos na comunidade saborearam os deliciosos pastéis produzidos por voluntários da festa de São Pedro Apóstolo. Este ano, a venda de pastéis também está disponível por delivery, com a qualidade do produto atestada pelos consumidores. Uma delícia! Com frio desse, uma chuvinha, um pastel quente e um brodo, tá uma delícia! Tá bom, tá uma delícia como sempre, né? Aprovado! Ah, é muito bom! Eu venho aqui todo ano justamente por causa do pastel. Eu venho desde quando eu era pequena, assim, e sempre eu pego o mesmo pastel. Sempre pastel de queijo também. Mas não teve só pastel, não. A noite de quarta-feira também foi marcada pela abertura dos festejos com muita comida, bebida, jogos e diversão. Os participantes puderam apreciar quentão, brodo, caldo de feijão e outras comidas típicas desta época do ano. A coordenadora da festa informou que tanto a pastelada quanto os festejos em geral estarão disponíveis até o dia 29 de maio. A programação já iniciou ontem, né? Com a abertura do pavilhão às 14 horas e vai até o dia 29. Então, gente, tivemos apenas um dia, né? Corre lá que ainda temos bastante tempo para vocês aproveitarem essas delícias que a gente está fazendo com muito amor e muito carinho aqui para vocês. Além da programação festiva, está sendo realizada a novena de São Pedro Apóstolo que teve início nesta terça-feira. O segundo dia da novena foi conduzido pelo Frei Délcio Lorenzetti. O tema que nós celebramos ontem à noite foi Pedro chamado a reger a igreja. Então, esse foi o tema. Eu creio que dentro da novena é um momento de oração, de devoção e de destacar de modo especial a função, a missão de Pedro com Jesus Cristo no seu tempo, a missão que Jesus lhe confiou e a missão que hoje a igreja tem de continuar a obra do Senhor. A novena acontece diariamente às 19h30 e segue até o dia 29 de junho. No dia do encerramento, a programação inicia às 8h30 com uma carreata, seguida por uma celebração às 9h30 da manhã e uma missa festiva às 19h30. E aí